Olá pessoal, neste vídeo estarei mostrando para vocês este relé da Sonoff, este aqui é o relé pulso. Como eu falei, este aqui é um relé de pulso, ele é compatível com a Alexa e também com o Google Home e também você integra ele no aplicativo E-Link lá da Sonoff. Então, este dispositivo, você consegue fazer várias automações com ele, por exemplo, para abertura de portão, onde tem botoeira, fechaduras eletrônicas, ligar computador, tudo o que você conseguir ligar por pulso, você vai conseguir utilizar este dispositivo aqui, tá? Ele não vem em caixinha, não vem nada, vem neste saquinho aqui, olha, falei que eu já cortei aqui para fazer alguns testes com ele, vem neste saquinho. Você pode integrar ele em vários projetos que você tem aí. Eu fiz alguns testes com ele, funcionou perfeitamente, as configurações dele no aplicativo é praticamente as mesmas de todos os outros dispositivos da Sonoff. Então, tudo que tiver lá de configurações em um dispositivo, Sonoff Basic, Sonoff R3, Sonoff Mini, então é a mesma configuração, tá? Então, o diferencial deste aqui é que ele liga 5 volts aqui e também aqui eu consigo, eu tenho essa micro USB, que você pode ligar que seria por esses carregadores de celular comum aí que você tenha e também, nos casos que você não tenha, você pode ligar aqui por tomadinhas, tá? Você pode ligar aqui por uma fonte 5 volts. Às vezes, você vai querer ligar isso aqui no portão de garagem e você não tem como ligar uma tomada lá, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, olha, de um outro projeto, isso não vem junto, tá? Um outro projeto que eu fiz aí, que foi descontinuado. Então, eu tenho várias fontes dessas aqui. Então, essa é uma fonte de 100 a 240 volts. Então, dá para você utilizar isso aqui em um projetinho desse aqui, caso você queira, olha, ligou aqui 220 de um lado ou 127 e do outro lado, você liga aqui na fonte aqui, olha. Então, dá para utilizar isso aqui, vai otimizar bastante espaço lá, ao invés de você colocar uma tomada, mais um carregador de celular ou uma fonte. Eu vou fazer, em breve, vários projetos aqui, para trazer aqui para o canal, fazendo abertura de fechaduras, portões, como eu falei e tudo mais. Vou ligar ele aqui, só para vocês verem como que é simples e fácil de fazer ligação. Não vou mostrar nenhum projeto aqui, é somente para mostrar para vocês como que é feito a instalação dele, do aplicativo e aqui, tá? Eu vou ligar aqui na tomada. Tem essa tomada que eu já tenho vídeo aqui no canal, eu deixo aqui no card para vocês verem, tá bom? Tomada aqui, eu gostei bastante, vou deixar ela aqui sempre para o meu uso aqui mesmo. Então, basta ligar aqui uma tomadinha USB. Pronto, ele já ligou um ledzinho aqui, olha. Esse botãozinho que tem aqui para você fazer o reset e para você ligar, esse outro aqui para você travar, porque como ele é pulso, mas você pode deixar ele travado, para ele não ficar diretamente com o pulso. Vou desligar aqui, por exemplo. Ó, ligou. Ó, tá no pulso. E aqui, quando eu ativo aqui, ó, ele vai ligar e vai ficar diretamente aí ligado. Dá para você fazer essa opção aí, então é travado e destravado. Então, se eu apertar aqui, ó, pulso cancelado. Então, é isso aí. Então, ele mostra aqui que ele está resetado. Eu vou adicionar ele aqui no aplicativo e mostrar para vocês que é bem simples. Olha, ele não está piscando aqui. Basta você apertar o botãozinho aqui até ele começar a piscar para entrar em modo de pareamento. Vamos apertar aqui. Apertar ele até ele começar a piscar aqui. Pronto, agora entrou em modo de pareamento. Vamos lá no aplicativo e-link, da Sonoff, né? Aqui embaixo, no canto inferior, em mais. Emparelamento rápido. Adicionar novo dispositivo. Só aceita a rede 2.4 GHz. A rede que você está conectado já vem. A senha, se você já utilizou alguma vez, vem. Se não, basta clicar em próximo. Vai começar aqui uma contagem de 180 segundos. Mas não demora tudo isso. Você vê que a Alex também já encontrou. E já está aí tudo integrado, tá? Eu deixo aqui no card um vídeo que eu mostro essa integração lá da Alex aí no Google Home. Beleza? Vou colocar o nome aqui apenas como teste 30, tá? Só para um teste aqui. Vamos. Concluído. Entendi. E já está aqui. Eu tenho vários dispositivos aqui. Está aqui como teste 30. Eu posso... Vamos fazer o teste, ó. Ligou aqui como pulso. Se eu habilitar aqui, como eu falei. Pronto aqui. Ele vai ficar ligado sempre lá. Não vai ter a função de pulso, tá? E o legal desse dispositivo... Vou desabilitar aqui. E vamos aqui nas configurações. Por exemplo, aqui na parte de baixo eu tenho uma agenda. É a mesma configuração do Sonoff, tá? Eu adiciono aqui. Eu tenho aqui de segunda a sexta aqui. Você configura aqui, tá? É a mesma função lá do Sonoff. Temporizador. Está aqui também. E ciclo de tempo também que tem aqui. Nas configurações gerais dele aqui. Está aqui como teste 30. A versão aqui está na última versão. Tem... Compartilhar. Exatamente igual ao Sonoff, tá? Como eu falei aqui. Então, aqui o status aqui. Que também... Um diferencial que eu acho no dispositivo da Sonoff. Que é isso aqui, né? Então, o status aqui volta ligado ou desligado, né? E o que eu falei aqui. A maioria dos dispositivos... E outros dispositivos que não é pulso. Aqui sai energia, tá? Então, quando você... Ah, eu alimento aqui, por exemplo, com 127. Aqui sai 127. Aqui não sai energia aqui. Aqui é somente a continuidade. Eu passo com a energia aqui. Trava no relé. Quando o relé aciona, libera a energia. Então, eu tenho o contato aberto e fechado aqui. Eu tenho o comum aberto e fechado. Então, dá pra você utilizar nesses vários projetos aí. E como eu falei também, que é compatível lá com a Alexa, né? Google Home. E vamos testar aqui, por exemplo. Ligar teste 30. Tudo bem. Então, que já ligou aqui. Só como tá no pulso, ligou e desligou, né? E que eu consigo ligar e desligar também diretamente aqui na tela. Se você tiver uma Echo Show também, tá? Então, funciona perfeitamente. Tanto no Google Home quanto na Alexa, né? Então, é isso aqui que eu ia mostrar nesse dispositivo. Em breve, eu vou fazer vários projetos aqui e mostro pra vocês todos os projetos que eu vou fazer aqui com esse dispositivo. Então, era somente pra mostrar a integração aqui, pra nos próximos vídeos aqui não ficar muito longo mostrando o antes aqui, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!